Quando eu comecei o Potencialize, eu me encontrava um pouco desanimado. Eu estava ali já há quatro anos com o negócio e eu estava numa época um pouco desmotivado, precisando de mais resultado e terceirizando esse resultado, tipo, vamos esperar o país melhorar, o governo mudar. Então, terceirizando essa mudança, enquanto que eu descobri no Potencialize que a mudança, na verdade, começa em mim. As ferramentas, assim, muitas coisas eu não tinha nem ideia. Então, e quando vinha determinada ferramenta, você dizia, ah, então é isso que eu estou errando, né, então vou fazer de outra forma. E daí você começa a ver que dá resultado. No início do Potencialize, eu saía de um plantão noturno para vir para a aula. E quando eu vinha para a aula, eu estava exausta, porque eu tinha acabado de sair de 12 horas de plantão noturno. A empresa tinha a meta de substituir os meus rendimentos em outras empresas com os rendimentos daqui. A minha meta era conseguir isso em um ano e eu consegui isso em quatro meses. Eu não sabia me posicionar como chefe, eu não tinha um perfil de liderança. Outra conquista foi a que eu ganho de aprendizado financeiro. Eu aprendi a ver a minha empresa com outros olhos. Então, hoje a minha empresa, ela tem vida própria e ela encaminha com as próprias pernas. Hoje eu sei quando começa a vida da minha empresa e quando começa a minha vida da Ana Paula Pereira, pessoa física. Sinto que antes um probleminha era grande perto de mim. Hoje o problema é sempre menor, muito menor do que a minha capacidade, do que a minha potência. O que eu conquistei após o Potencialize foi tirar férias. A minha produção trabalha por conta, eu não preciso mais estar dentro dela para ela funcionar. E eu dei entrada no meu primeiro sonho, que foi a nossa primeira loja fora da indústria. Melhorei a minha qualidade de vida.